Paz o Senhor, irmãs? Amém! Irmãos também, paz o Senhor, amém? Amém! Olha, não sei vocês, mas depois daquela palavra de ontem, eu vim determinada a vencer. Amém! Eu cansei de só sobreviver, sabe? Eu vim determinada a vencer. Amém! Você veio também? Amém! Em nome de Jesus, hoje, fique atenta aqui, seja inteira, 100% aqui. Amém! Adore a Deus essa noite, porque se continuar como foi ontem, nós teremos um mundo maravilhoso aqui, que Deus vai se manifestar, mas vai adorando desde já. Amém! Vamos louvar a serra. Tem sobreviventes aqui? Estamos de pé e vamos vencer, em nome de Jesus. Eu creio. Aleluia! A gente foi avisada no meio desse congresso. A honra, a honra, o louco poder teu. Amém! 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 Mas Deus descobriu de mim Com a águia solitária Minha sorte de novo sorriu pra mim Deus descobriu bem debaixo de sua casa Pede que uma flor tem uma flecha É a de ti Eu aprendi a dançar Eu aprendi a subir Esse ano doeu, doeu Mas eu cresci Eu me perdi Continuí Apareci Desaparecendo E o poder de ser A tanta questão Se aprendeu O Senhor O Senhor A chegando E não importa o que eu sou a mim, o que importa é o que eu sou a mim. Tem algum acontecido, e não importa o que eu sou a mim, o que importa é o que eu sou a mim, o que importa é o que eu sou a mim. Tem algum acontecido, e não importa o que eu sou a mim, o que importa é o que eu sou a mim, o que importa é o que eu sou a mim. Esqueci, no índio, apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha cabeça se aperfeiçoou O poder de Deus na tua vida se aperfeiçoou O poder de Deus na minha cabeça se aperfeiçoou O poder de Deus na minha cabeça se aperfeiçoou Aleluia! Eu sou ele, oh Deus, eu sou ele Senhor Aleluia! Eu sou ele, oh Deus Eu sou ele, oh Deus Aleluia! 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 Que chama para lá, não chega para lá Mas tem o céu preparado para os sobreviventes Para os que não desistiram Por isso eu não desisto Tem o céu preparado para nós Aleluia! Obrigada Jesus Obrigada Jesus Porque nós sabemos que aqui não é tudo Nós somos miseráveis de achar que aqui é tudo Nós sabemos Deus Que passaremos uma eternidade contigo Jesus Por isso vale a pena perseverar Vale a pena continuar Vale a pena não desistir Vale a pena te adorar Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena Que a pena Vale a pena Que não é muito lindo Oh! Que está! Caralho! Que está! 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 Amor! Imagine você voando com o seu anjo Imagine você andando pelas ruas De ouro e de cristal Quando o caminho iria igual Se eu pudesse esmalar Não queria voar Só pra ver o meu bem Frente a frente voar Só que andando assim O sangue, o sangue é o Senhor Para sempre cantaria Imagine você Um corpo transformado O sangue, o sangue é o Senhor O sangue é o Senhor Imagine você Falando com o abrão E saque de amor E saque de amor O sangue, o sangue é o Senhor Imagino você Recebendo uma coroa Imagino você Recebendo uma coroa Imagino você Amém. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse ir pra lá, não queria voltar, só pra ver o meu bem, frente a frente com paz. Só cantando assim, santo, santo é o Senhor, para sempre cantarei, eu queria ir pra lá, se eu pudesse ir pra lá, não queria voltar, só pra ver o meu bem, frente a frente com paz. Só cantando assim, santo, santo é o Senhor, para sempre cantarei, eu queria ir pra lá, não queria voltar, só pra ver o meu bem, frente a frente com paz. Amém. 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 Deus, Salvador, Deus, Senhor, Senhor.